Estamos em clima de Natal, né? Então eu não podia deixar de preparar uma coisa linda pra vocês. Pra você colocar aí na sua casa. Uma decoração super criativa e como sempre, tudo que eu faço é lindo e muito barato. E eu preparei uma luminária linda em formato de árvore. Vamos lá aos materiais? Papel paraná, cola quente, tesoura, algo para furar, tinta guache, molde e luzinha pisca-pisca. Primeiro, você coloca o molde sobre o papel paraná. Para ajudar, coloque fitas para que o molde não se mova. Risque. E depois é só cortar. Então, pra fazer a lateral, eu utilizei um papel paraná um pouco mais maleável, tá? Ele tem uma gramatura diferenciada deste, que é mais duro, tá? Mas você pode também estar utilizando papel cartão, qualquer outro material que ele seja mole, tá? Assim. Lógico, não sulfite, tá? Aí já não dá muito certo. Então, eu vou ensinar a você como é que você vai fazer. Alguns lugares onde ele tem uma curvatura aqui, ele fica um pouco difícil. Então, a gente tem que ter um pouco de jeitinho aqui pra poder não quebrar, tá? Porque esse papel, ele vai quebrando. Então, a gente faz isso aqui, só pra poder medir. Deixa eu virar aqui mais fácil, ó. Pra medir o quanto eu vou estar utilizando. Então, eu venho aqui, fiz essa medida. Passo a cola quente. Gente, lembrando também que eu usei em um outro molde que eu fiz pra testar, a cola instantânea. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Perfeitamente, tá? Ele faz o mesmo trabalho. Então, eu venho aqui com a cola, vou colando. Essa é uma parte bem delicada. Vai ter que segurar um pouquinho, tá? Pra colar. Aqui, ó, eu tenho 40 luzinhas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu distribuí os 40 pontos aqui. Eu fiz uma marcação, gente, meio que de olho, tá? Não medi nada. Aí, eu só fui distribuindo da forma que eu achava que ia ficar melhor. Então, assim, quando você fizer, você vai distribuindo da forma que você achar melhor aí as lâmpadas. Você conta quantas lâmpadas você tem. Então, vamos lá que eu vou furar aqui pra você ver. E agora, vamos pintar. E agora, é só colocar as luzinhas. E agora, é só colocar as luzinhas. E está pronta a nossa luminária de árvore. Gente, eu utilizei essa luzinha que ela já tem essa bolinha. Mas você pode também estar utilizando aquela que você tem aí na sua casa. Ou você compra naquelas lojas que vende bem baratinho. Aquela luzinha que só tem a lâmpada. E pra dar um acabamento, eu também coloquei esse laço. Coloquei a minha estrela no topo. Mas você também pode escolher outro laço. Você pode colocar um sino. Ah, gente! Esse modelo aqui de árvore, você também pode escrever Feliz Natal. Colocar... Fazer outros estilos. Fazer um sino. Aí, você só tem que trocar o molde. Mas é muito fácil. Você viu que dá pra fazer outros tipos de frases. Outras coisas. Gente, e você? Já entrou no meu YouTube? Já conheceu? Já viu que tem muita coisa legal? Porque semana que vem, eu vou trazer outra novidade pra você. Tá bom? E até a próxima. Tchau! Tchau! É Natal, é Natal, é Natal. É Natal. Tchau, 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 tchau.